Oi, gente! Aqui é a Tatiane Silva, aqui do canal Tatiane Silva Crochê e Atesanatos. Hoje vamos para um vlog de produção, tá? Vai ser um tapete que eu vou fazer de coruja, tá? Eu vou deixar ele para vender avulso, então eu vou usar essas duas cores aqui, ó, dessa marca. Eu não estou ganhando nada para falar da marca, mas é porque eu gosto de trabalhar com essa marca. Então eu vou usar essas duas cores, esse cinza aqui, ó, e esse bordô, né, vinho, é um vermelho bem escuro. Parece até marrom, mas não é não. Então eu vou começar aqui, gente, e já volto para mostrar para vocês como está ficando. Gente, eu falei para vocês que ia fazer um tapete de coruja, mas aí eu decidi fazer só a base e colocar essa florzinha aqui, ó, tá? Mas, assim, essa base é a mesma base do tapete da coruja. Eu vi essa base, eu vi no passo a passo do rosa de crochê. E essa florzinha do crochê da Nanda. Eu vou deixar os dois links na descrição do vídeo para vocês acompanharem, tá? Gente, desculpa, minha filha que estava perturbando aqui. Bom, então, ficou assim, ó, esse tapetinho. Eu não consegui medir, gente, porque eu não sei onde está minha fita métrica. Mas ele ficou um tamanho bem legal, tá? Aí eu vou deixar na descrição a numeração da cor que eu usei e tudo, tá bom? Mas aí no começo do vídeo eu mostro qual foi o fio, mas eu vou deixar tudo na descrição também, tá bom? Então, desde já, gente, eu peço para vocês que não é inscrito, se inscreva, assina, aperta o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. E comenta aí sugestões de vídeos para trazer no canal, tá bom? Só assim que vocês conseguem me ajudar. Beijos, até o próximo. Tchau, 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 tchau.